Eu realmente acho que o Demi atualmente está sendo o melhor jiu-jitsu do MMA, é a minha opinião. Mas é um cara que praticamente só faz jiu-jitsu, então todo mundo vai ver só o jiu-jitsu do Demi. É um cara que gruda e faz o jiu-jitsu. Eu sou um cara mais agressivo, por cima ali eu peto a mão, eu troco em pé. E outra coisa também, se for botar número de competições, infelizmente não dá pra competir com o jacaré, eu sou o primeiro. E eu acabei de lutar com o Delfal e fiz uma ressonância no meu joelho, porque eu já fui sentindo o joelho. E eu me arrependi tanto de fazer aquela ressonância, porque é o seguinte, quando eu fiz a ressonância, um dia, dois dias depois o UFC me ligou. Se tivesse me ligado, eu nem fazia ressonância, eu falei, eu vou lutar, assim como todos os lutadores fazem, né? Mas eu não podia não abrir o meu exame, não podia ser só um deter inteligente pra minha saúde. Então, quando eu abri o exame, tava lá uma lesão muito grande no meu joelho direito, então eu fiquei impossibilitado de lutar. Ah, foi uma luta bem difícil, eu passei por um momento difícil no primeiro round, mas como bom brasileiro eu mostrei que eu tenho um coração. Mostrei que eu tenho um coração, porque meu irmão Lúcio, o último que pegou uma porrada dessa do Romero, teve que fazer cirurgia na cara. E eu levantei e ganhei os dois últimos rounds. Infelizmente não me deram, fizeram uma sacanagem por nós.